Música Saudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Motz, em nome de cumprimentar a todos os nossos deputados e deputadas presentes aqui. Saudar o nosso vice-governador, eleito, também empossado, menino Zalit. Quero cumprimentar o doutor Julizar, nosso vice-presidente e atual presidente do Tribunal de Justiça em Exercício. E se eu não, saudar todos os membros do Poder Judiciário presentes aqui, essa soberanidade. Cumprimentar o doutor Paulo César dos Passos, também a todos os membros do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Quero saudar nosso conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, conselheiro Irã Coelho das Neves, cumprimentando a todos também, membros do Tribunal de Contas. Saudar o nosso defensor público-geral, doutor Luciano Montalho, também cumprimentando a toda a defensoria pública. Cumprimentar o doutor Elias, Ansul Elias Carmut, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Mato Grosso do Sul, cumprimentando a todos os advogados presentes também. Saudar em nome de nosso presidente da União de Câmaras e vereadores do Mato Grosso do Sul, o senhor Giovanni Vieira dos Santos, a todos os vereadores e vereadoras presentes também a essa solenidade. Quero cumprimentar em nome do nosso prefeito Marcos Marcelo Traz, todos os prefeitos e prefeitas também do Mato Grosso do Sul, presentes aqui a essa solenidade. Quero saudar aqui nosso recebido metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, agradecendo também a sua presença. E cumprimentar a todos que foram eleitos também no Legislativo, em nome do nosso senador eleito, Delsinho Traz, a todos os deputados, deputadas e senadoras, e também a todos aqueles que foram eleitos agora nesse último prefeito. Quero fazer uma saudação especial à minha mãe, Dona Azulira, em nome dela, a todos os nossos familiares, cumprimentar minha esposa, Fátima, Zambur, em nome dela, saudar a todas as mulheres presentes aqui também a essa solenidade. Senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs do Mato Grosso do Sul, estamos aqui hoje reunidos neste ato solene para celebrar a democracia. Democracia mais uma vez ungida pela legitimidade do voto popular. Alcançamos neste momento o ponto mais alto de um longo e importante itinerário, que se iniciou com o grande debate de ideias travado em todo o Estado. Debate que mobilizou cada cidade, cada bairro, cada casa, da mais importante à mais simples. As ruas e as urnas então falaram e decidiram nosso caminho para o futuro. Prevaleceu em tocar e cada vez mais forte uma bandeira especial. A decisão soberana do nosso povo de continuar um denso processo de mudanças instalado desde o primeiro dia em que chegamos ao Parque dos Poderes. Ele é o compromisso que nos moveu quando ousamos pela primeira vez sonharmos com um novo Estado. E ele é a crença que nos move agora. Assim chegamos à governadoria. E assim estou sendo reconduzido mais uma vez ao honroso cargo de governador do Mato Grosso do Sul, pela vontade da população. Quero aqui mais uma vez enterar o sincero agradecimento a todos aqueles que nos deram mais um voto de confiança. E também aqueles que ao optar por outras alternativas, nos ofereceram críticas construtivas e necessárias que servirão para o aperfeiçoamento do nosso programa de governo. Muito além da vitória de um grupo político, hoje uma liderança venceu de forma incontestável o novo modelo de gestão, um jeito novo de fazer as coisas no Mato Grosso do Sul. Mais do que o necessário remédio anticristo, este sempre foi nosso compromisso para estar em estreita consonância com as demandas das pessoas. Há muito tempo, elas vêm protestando contra um Estado agendado, pesado, lento, burocrático, sem transparência, ineficiente e irresponsavelmente gastador. Tomamos as decisões necessárias e parte relevante de uma ampla agenda de reformas já foi cumprida. Apesar do período de grave crise que vivemos nos últimos quatro anos. Agora temos obrigação de avançar mais, muito mais. Não há argumento razoável para diferenciar as obrigações do Estado dos deveres da sociedade, permitindo por omissão ou leniencia a institucionalização de distorções anacrônicas e privilégios injustificáveis como ocorreu ao curso do tempo. Por isso, nossa intenção é continuar melhorando sempre a qualidade do serviço público e a capacidade de trabalho da máquina estadual. É nosso desafio avançar muito na direção de um modelo de Estado mais injusto, transparente, eficiente e resolutivo. Um Estado que não atrapalha quem trabalha e produz. Um Estado que apoia iniciativas capazes de melhorar a vida das pessoas. Por isso, é nossa obrigação continuar a luta incessante para eliminar os gargalos inifentes da burocracia e os entraves tradicionais do corporativismo, que sempre minam os objetivos da própria existência do Estado. Como ninguém faz nada sozinho, e eu reconheço, chegamos até aqui pelos méritos de uma gestão presente, transparente e responsável, mas também pela contribuição dos poderes constituídos, que compreenderam as dificuldades e nos emprestaram a solidariedade. Contamos com o apoio de instituições parceiras e o espírito incansável de luta das forças produtivas que perseveraram, e em especial, nos inspiramos na força da nossa gente, do pequeno comerciante, dos jovens, do trabalhador, da dona de casa, que não deixaram se abater pelas enormes dificuldades deste trecho da nossa história. Por eles, mas especialmente com eles, vencemos todo tipo de restrições e dificuldades, e avançamos como nunca. Esta foi a mudança de verdade, que levamos às ruas quando tudo começou. Mudança de verdade não é uma frase de efeito, é compromisso com a transparência, com o diálogo, com a eficiência, com a qualidade dos serviços públicos, com a busca obsessiva por resultados, especialmente com a coragem para fazer o que precisa ser feito, sem temer o tamanho dos desgastes e os riscos à popularidade. Esses foram os princípios que nos trouxeram até aqui. Senhoras e senhores, hoje um novo ciclo de governança se inicia. Nossos valores não mudaram. Vamos continuar sendo guiados pela mão segura da responsabilidade, pela clareza da transparência, pelo rigor da austeridade, pelas entregas geradas pela eficiência, pelo espírito de um governo transformador, que vem lutando para mudar a paisagem econômica e social do nosso Estado. Nossos desafios são imensos, como são os desafios do Brasil. Com um cenário econômico mais positivo e politicamente mais seguro e estável, como todos esperamos, já é possível sonhar com tempos melhores. E essa é também a esperança dos brasileiros para o governo do presidente Jair Bolsonaro, que também se inicia hoje. Vamos recomeçar o trabalho com essa convicção e entusiasmo redobrado. Mas o fato de haver uma perspectiva muito melhor adiante não mudará a nossa agenda. Aqui volto ao principal. É dever do Estado fazer o dinheiro dos impostos, retornar à sociedade na forma de serviço e de alavancas para o desenvolvimento coletivo. Todo o nosso esforço deve estar na correta alocação dos recursos no que é a prioridade dos cidadãos. Esses recursos são fundamentais para quem depende da saúde pública e não aceita mais a inoperança dos governos. São fundamentais a uma melhor qualidade de ensino nas nossas salas de aula, sem a qual não há como construir um futuro justo. Há uma segurança equipada e treinada pronta para agir e cumprir seu dever. São recursos cruciais para treinar, capacitar, requalificar nossa mão de obra em um momento de grandes mudanças na matriz produtiva e no próprio perfil da empregabilidade. É especialmente para pôr em marcha segura novas políticas de incentivo ao crescimento e a geração de empregos e melhor renda. Acredito que alcançamos um momento em que cabe questionar mais profundamente qual deve ser o papel do Estado no poder público, em que atividades ele deve concentrar esforço, recursos, inteligência e trabalho, e onde as parcerias público-privadas e uma eficiente política de concessões são bem-vindas para reverter o tempo perdido nesses longos anos. Este, por exemplo, é o grande desafio da infraestrutura precarizada nacionalmente. Basta visitar os enormes déficits que o país acumula nas áreas de saneamento básico, habitação e logística de transporte em diferentes modais para se constatar o atraso que nós temos. Aqui aproveito para lembrar dos grandes projetos estruturantes que estamos tocando e que florescerão nesse nosso segundo mandato. A rota bioceânica, unindo Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, encurtando em mais de 60% a distância para fazer chegar os produtos de Mato Grosso do Sul aos países asiáticos. A transamericana, modal estratégico que engloba 2,4 mil quilômetros de ferrovias e vai integrar nossos terminais e portos com ramais que vão da fronteira com a Bolívia até São Paulo e ao Porto de Santos. A malha de infovias do MS Digital que vai conectar via internet todo o Mato Grosso do Sul. O projeto Estado Carbono Neutro, crucial para aumentar nossa competitividade e nossos diferenciais produtivos. São iniciativas ousadas e inovadoras, como estas serão capazes de elevar Mato Grosso do Sul a um novo patamar de desenvolvimento. Sustentável, sustentável e modernizador. Senhoras e senhores, meus amigos, não há muitos desafios, ainda há muitos desafios a serem enfrentados e vencidos no nosso Estado. não são desafios apenas do Executivo, mas de toda a sociedade organizada. Não seremos capazes de superá-los sem criar uma grande convergência de ideias, trabalho e recursos entre todos os atores do nosso processo de desenvolvimento. Já vai distante o tempo em que os governos podiam tudo, faziam tudo e resolviam tudo. Acredito que estamos em plena transição para um novo momento e um novo país. É hora de transferir a grande energia consumida pela radicalização e pelo enfrentamento político para o trabalho coletivo de uma nação próspera, justa, mais igualitária e capaz de conduzir o seu próprio destino. Ninguém fará por nós o que é o nosso dever. E Mato Grosso do Sul está pronto para avançar mais e dar a sua parcela de contribuição à honrosa tarefa de construção de um novo Brasil. meu muito obrigado, um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço. Aplausos. 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 Aplausos.